O Instituto Rio Grandense do Arroz apresentou os números da safra neste ano. O resultado foi o segundo melhor da história, atrás somente da safra 2020-2021. A região central teve a quarta produção do estado, destaque para a fronteira oeste que mais colheu. A autarquia também divulgou os dados sobre soja e milho em áreas de arroz. A soja atingiu 506 mil hectares de produção, a maior marca já registrada em 14 anos de levantamento. O milho em terras baixas alcançou a produção de quase 72 mil toneladas. A condução na divulgação dos números foi realizada pelo presidente do IRGA, Rodrigo Machado.